Meu nome é Daniele da Mata, eu sou maquiadora, tenho uma escola de maquiagem para pele negra. Bom, eu sou a Camilla Faust. Eu tô ansiosa pra ouvir esse bate-papo, sabe por quê? Porque eu sou amadora nessa questão de skincare. Esse é o bebê novo da 15 Veminice, a linha Skincare. A mulher madura, ela é uma pele que precisa ser cuidada como qualquer outra pele. Desconstruir o que é beleza associado à juventude. E acho que também desconstruir essa coisa de que a mulher, ela vem ao mundo para procriar. Quando eu olho pra toda a movimentação das mulheres negras, tem essa relação. A concentração de melanina ali mantém muitas coisas, né? Quindis Berenice, muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz. Obrigada, Quindis Berenice, Skincare, maravilhoso. Um grande beijo, bye bye. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.